De novo, é. Vou fazer de novo. Então eu vou pra minha rapidinha agora, tá? Tá bom. Não sou boa disso não, hein? É assim. Não, não sou não. Deus. Tudo. Viu como tu é? Família. Quase tudo. Amor. É Deus. Vida. 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 Sem condição. Morte. Com condição. Saudade. Saudade? Meu avô Joaquim Maria. Sexo. Quase absolutamente necessário. Não é tudo. A gente não passa a vida inteira na horizontal. A gente passa uma boa parte na vertical. Boa, boa. Um lugar. Ah, é um lugar? A minha casa. Uma cor. Uma cor? Preto. Uma pessoa. Nossa, é muito difícil, viu? Você. Ai, cara. Eu sei que tá me dando essa oportunidade de poder falar um pouco de mim, das minhas coisas, do que eu acredito. Eu venha, cara. Que eu venha sem tanta coisa no pai, na mãe, não sei o que. Obrigada. 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 Obrigada, você desse a oportunidade de a gente conhecer. Uma frase, Carice. Uma frase? Frases eu tenho várias. Mas tem uma assim... De perto ninguém é normal. Que é uma frase do Caetano. Eu tenho que me perdoar. Um livro. Um livro? O que eu tô lendo agora, nesse momento. Aliás, são dois. Mas é... Como cuidar da autoestima dos filhos? Então, isso é bom, hein? É, e é importantíssimo, né? Porque a autoestima é... Também é quase tudo. Se amar é fundamental. E eu tenho um lado, assim, que eu tenho bem destruidinho dentro de mim. E que é importante recuperar. Então, o que eu quero é que os meus filhos se amem muito. Sempre. E isso pode ser o teu desejo. Mas eu quero saber o teu sonho. Qual é o teu sonho? Por enquanto é sonho mesmo. Eu acho que vai demorar muito ainda. Não tenho nem... Enfim, eu adoraria poder morar num lugar Onde eu pudesse contribuir efetivamente Pra que todo mundo tivesse direito à saúde, à educação A... Meu filho tá na escola de piano, o seu também tá O seu faz aula de dança, o meu também faz Que todo mundo tivesse direito a isso. Eu queria poder dar 90% do meu salário pra isso. Pra que isso pudesse acontecer. Pra que todo mundo pudesse ter direito a se vestir A comer, a tomar banho, a se divertir ao cinema A trabalhar, nas coisas simples. Coisas bem ordinárias. Eu sinto que realmente ia me dar muita satisfação Poder ver isso, sabe? Num lugar. Sem que... É evidente que... Hoje as pessoas vão ficando cada vez mais ricas E mais... Miseráveis, né? Elas não abrem mão. E eu vi essa estatística. É verdade isso. Se Deus chegasse pra você num sonho Ou... Conversando com você e dissesse Faça um pedido É... Eu gostaria que Deus tocasse profundamente meu coração Tocasse assim bem fundo Porque aí sim eu seria uma chave poderosa Muito bem Obrigada, Tati Olha Quando você sentou aqui Eu quis dizer uma coisa que eu vi no teu olho Esse... Esse momento que você sentiu com o teu filho Que você deixou que a gente soubesse Deu pra aparecer aqui no teu olho Quando você tava dizendo isso, sabe? Da mesma maneira que a gente vê esse monstro Que é você como uma super atriz Como esse poder que você tem de... De juntar... Sei lá De realmente engolir esse personagem que é ruim E botar isso no teu olho E a gente vê A gente acredita nisso que você tá fazendo mesmo Eu quero te dizer que eu acreditei 100% quando você tava falando Eu consegui ver no brilho do teu olho Você dizendo que você ficou aqueles segundos Olhando pro seu filho E consegui ver esse amor Por isso que eu já comecei assim, sabe? Falando Caramba E agora? Depois de você ter visto isso no teu olho Era difícil Porque eu ia começar a falar do teu personagem Que tinha ao contrário no olho, entendeu? Aí eu falei Hum, virei minhas fichinhas Eu falei Eu não posso perguntar sobre o personagem agora Porque eu vi Uma coisa completamente diferente dentro do teu olho Do que eu ia falar Então eu... É... Então eu queria te dizer que Eu não sei pras pessoas Se elas viram o que eu vi Eu sei que elas ouviram Uma pessoa falando sobre a sua vida Que você disse que realmente Você se abriu, se mostrou Mas o que eu vi foi muito bonito Eu vi amor no teu olho Isso é muito legal Eu sei que você não deve ter deixado muita gente Ver isso Porque você não foi nenhum personagem agora Eu vi a mãe falando, sabe? Muito bonito mesmo Obrigada por você ter deixado eu ver Eu acho que eu fui uma das Únicas que tenha visto Que você estava olhando pra mim Na hora que você falou Eu vejo a personagem trabalhando quase que diariamente Mas eu vi a mãe, cara Isso foi muito legal Eu como mãe eu te agradeço Obrigada 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 Obrigada